Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e vamos para o terceiro dia aí do desafio Liquid. A gente tá fazendo umas fases de grupo aqui agora, eu arrumei um grupinho para a gente poder fazer a fase de grupo. E eu tô atrás de ferramenta boa mano, eu tô bem zoado em ferramenta, é o terceiro dia aí, eu comecei a fazer a fase de grupo, foi no segundo dia, eu acho, não lembro. Acho que eu fiz no primeiro também, mas tá foda porque a gente não tá conseguindo pegar ferramenta boa mano, tá vindo elas aí para poder pegar, mas eu não dou sorte. Eita feio, eu errei o bagulho mano, nossa feio, aí eu zoou o rolê. Olha o mano aqui, tem grande guerra feio, nossa o mano aqui é absurdo hein, Hokage, deve ser casher né, deve ser gringo essa porra. Então, aí eu não tô com ferramenta boa, então vamos fazer umas fases de grupo aí hoje, na do Kimimaro aqui, que é a melhor fase liberada. Você tem que ter mais ou menos uns 4k de força, eu tô com 4300, os outros mano aqui também estão bem fortes ó. Então, vamos ver se eu consigo pegar minhas ferramentas aqui mano. O pior que o negócio tá feio aqui mano, a gente vai perder, eu errei o meu Paranauê ali, era para me ter jogado a Shuriken do Iruka no Kidomaru. Eu joguei na porra do gigante ali, que não tinha nada a ver com a história. Vocês viram ali que eu não peguei a ferramenta roxa né mano, é muito azar para um jogador só. Tomar no cu, mas agora eu vou focar certinho aqui ó, eu tenho que tacar essa Shuriken do Iruka no Kidomaru. Porque o Kidomaru dá muito dano no primeiro turno aqui. A pedrada também dá bastante dano, mas eu vou parar o Kidomaru lá ó. E aí E aí Agora vai mano, só tem uma verde cara. Tá impossível pegar verde, na moral mano. Ah, na moral mano, por favor, me dá uma roxinha só. Ah velho, não possível mano. Meu Deus do céu, eu sou muito azarado mano. Meu Deus velho, é muito azar para um jogador só feio. Cara, tinha quatro rara e uma verde. Eu peguei a porra da verde, a porra do alface, a porra do caralho. Puta que pariu mano, nossa, eu tô muito puto. Puta que pariu mano, nossa, eu tô muito a perra da verde, a porra do alface, a porra do alface, a porra do alface, a porra do alface. Ó, terminar uma terceira aqui, ó, não é possível mano. Ó, tem duas roxas agora, agora é tipo, quase impossível. Eu sei que com quatro eu peguei o alface. Imagina com duas roxas só. Meu Deus, peguei mano, peguei. Tá bom, tá bom, tamo bem, tamo bem. Olha lá moleque, olha como vai. Olha como vai. O meu colar roxo feio. Nossa hein, o bagulho ficou toque hein. Cê é louco. Ó, vamo pra, pro quarto né. Quarta ida. Vamo que vamo mano. Vamo, 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 vamo. Terminamos mais uma. Essa acho que foi a quarta né. Pô, se eu pegar a máscara vai ser top hein mano, a máscara da marionete feio. Vamo ver se vai. Ah feio, a porra do alface de novo. Aí ia tomar no pool mesmo. Deixa eu ver, falta quantas? Falta uma só. Nossa, eu tô bem azarado nesse bagulho mano. Tá vendo que eu vou pegar pouquíssima força hoje por causa dessa, dessas ferramentas. Mas a gente vai tentar upar um pouquinho de força aí. Relaxa. Vem comigo. Vamo pra última fase aqui. Depois a gente tenta pegar umas forças cabulosas aí. Upar um level. Upar um level. Terminamos aí. A última fase de grupo. Agora vai vir o roxinho mano. O roxinho ó. Nossa, tem a cabaça feia. Não carregou, mas era a cabaça. Ah mano, tem que pegar a cabaça na moral. Ah velho, vai tomar no pool. Vai tomar no pool. Não é pra ser mesmo não mano. Vai se fuder. Sai fora vocês também do grupo aqui. Tô putaço. Deixa eu ver se tem algum suporte pra aceitar. Já aceita a porra toda. Eu sei que o cara já terminou. Nossa, eu tô muito puto velho. Na moral. Deixa eu fazer a missão aqui. Deixa eu tentar pegar o próximo level. Eu tenho que passar um ninja aí que zeme né. Esse bagulho aqui. Não tenta passar mano. Ó, que merda mano. Que filha da putagem. Na moral velho. Na moral mesmo. O rate da ferramenta ali tá mais baixo que o Naruto de chakra da roleta da sorte. Tá ligado. O bagulho tá muito zoado. Caralho, esse é rápido feio. Mal apareceu o bagulho ali. Ele já tava invocando o pokémon dele ali. Foi muito rápido. Caralho feio. Muito difícil essa fase. Meu Deus. Level 43 o bagulho. E a manhãzinha curou ainda pra miar nosso rolê. Aí não tem como. Eu tô muito ruim pra essa fase. Deixa quieto. Vamos sair fora daqui. Não dá pra passar não. Cê é louco. O que é muito forte. Muito forte. Cê tá é doido. Quanto de forcepad? 5,300. Só isso. Só 1k mais do que eu tenho. Deixa eu ver se tem alguma cartinha aqui. Ó, o líquido esculachando o povo. Premiação. Deixa eu ver se lá no pod. Lá eu consigo ganhar de alguém, mano. Eu tô no rank 10. Foda que eu não peio força hoje. Então, eu vou deixar pra fazer isso aqui à noite. Porque eu já vou tá bem forte já, né. Eu já vou ter que pegar toda a força que eu posso pegar no dia. Nossa, eu tô com a vida máxima ali. Eu tenho que gastar essa vida, mano. Eu acordei tarde hoje, mano. Aí zoou o rolê, né. Deixa eu abrir as cartinhas aqui pra ver se acha alguma coisa. Vou pegar uns tarô aqui. Deixa eu ver se pega algum ninja. Pega nada. Eu tô zoando o rolê. Tem o teste de fazer. Eu faço depois. Ah, habilidade da guilda, mano. Importante. Eu já fiz o saque hoje. Eu consegui já, antes de gravar o vídeo, fazer o saque SS. Vocês estão ligados aqui a foda. A habilidade da guilda, eu sempre dou preferência pra as habilidades que vão me dar força. O foda é que aqui do ninjutsu já vai ficar muito caro, mano. 40 é muito caro. Eu vou upar de ataque aqui, então. Porque vai sair muito caro botar no do ninjutsu ali. Não vou upar quase nada. Ó, a gente já pegou mais um pouquinho de força aí, mano. Já roda a roleta aqui. Bolada. Rodando sempre no grátis, né. Porque a gente tá precisando de contribuição da guilda pra upar a habilidade. Tá velho ramen essa porra. Vamos sair fora daqui. Vou ter que gastar vida, mano. Pra minha vida começar a recuperar com o passar do tempo. Também. E eu tô precisando upar barra de negócio ali. Eu vou fazer umas fases de elite. Por mais que seja a fase repetida. Eu vou fazer de algum ninja que eu vou usar, tipo... O Sasuke. Talvez eu vá usar o Sasuke. No torneio. Então acho que eu vou fazer as dele. Dar um sweep aqui, que é o Haidar, né. Vamos Haidar as duas do Sasuke. Que ele é muito usado aí. Ó, peguei dois frag dele, tá bom, mano. Pra gente poder completar essas missões aqui. Esse ninja exame aqui. Eu vou deixar pra fazer quando eu pegar mais força. O plot instance é... Eita porra, não, mano. É fase normal, né. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma ferramenta pra eu poder upar, mano. Porque eu vou na fase própria dela, tá ligado. Deixa eu ver. Uma que tá mais zero aqui. Aqui a gente vai direto na fase dela. Ela já catou um ovo. Vai aqui. Catou os tarolinhos. A gente já upa ela. Ó, tá dando bastante, né, mano. Será que na 3.0 dá mais? Porque não dava tudo isso. Ah, tá X2 o bagulho, ó. Ou é algum evento, sei lá. Caralho, tá dando muito, mano. O bagulho de ferramenta. Deve ser algum evento que tá tendo. Tá dando mais. Olha lá, upar o equipamento. Vamos upar os equipamentos só pra poder... Completar a missão. Tem que fazer a fase de sobrevivência, né. Vamos fazer a fase de sobrevivência, mano. Olha lá, agora a gente já gastou vida. Então estamos suaves. Ah, deixa eu ver a arvorezinha lá primeiro. O meu jardim, mano. Ó, tem o Câncer aqui hoje. Ah, e o legal é que no 3.0 você clica aqui, ó. Você já teleporta no humano, feio. Olha que legal, feio. Olha como ele vai. Olha como ele é rápido. Ah, ainda ele foi andando, né. Tá com preguiça. É, aqui... Deixa eu ver... É, o primeiro aqui. Ah, moleque. O Câncero. Aqui. Com certeza é a primeira, porque na segunda ali você esculacha a marionete dele. Então é a primeira, provavelmente. Essa aqui é de baixo. Quem mais, mano? Falta o Naruto. Vamos lá no Naruto. Mas aqui com certeza é a primeira lá do negócio do Hokage lá. Que ele quer ser Hokage e tal. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Os presentinhos, né. Eu sempre compro os presentinhos. Muito importante. Eu só não sei se você vai comprar o de cupom, mano. De cupom. 20 cupom aí é foda, né. Acho que o cupom não vou comprar, não. Vou esperar pra ver. Vai que eu consigo alguma promoção boa lá naquele... Naquele bagulho lá. Do evento. Vou botar o liquid pra quebrar pedra aqui pra mim. O que mais? O meu filho, mano. O meu filho vai quebrar pedra também. Já pego os bagulho aqui. Vamos lá na cerejeira. A gente já rega pra todo mundo. A gente já sai vazado aqui do negócio. Já finalizamos o jardim hoje. O que mais? Tem essa árvore cabulosa aqui que você vai pegando as gotinhas diárias, né. Aí quando você abre... Ah, tem um grátis aqui pra abrir, ó. Ó, catei uma boa de humor. Isso é bom. Vamos ver. Mais humor. Bom também porque... A gente tá zerado no humor. Essa fortune coins aqui, sei lá, mano. Se é uma coisa boa pra pegar. Porque como é um evento que eu não tô gastando... Eu vou pegar pouca coisa dela aqui, entendeu? Eu acho que é mais pra galera que tá gastando nela. É interessante... É focar tipo... É tipo pegar a estrela, tá ligado? Da roleta da sorte. Às vezes a pessoa não quer refino, tá ligado? Às vezes ela quer alguma premiação a mais ali. Ó, o humor. Vou upar o humor do meu main, né. Muito importante. Tentar deixar ele... Todo mundo 25. Pelo menos os que eu vou usar. Ó, já pegamos mais força aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu pego alguma promoção boa. A Sakura, hein. Ó, a Sakura tá com 10% até que tá um preço legal, mano. O foda é que tem que pegar 80 dela, não é? É 80, mano. Então esquece, moleque. Deixa pra lá. Caralho, feio. 800 cupom, mano. Mas você pode pegar umas ferramentas douradas, mano. Uma... Ó, aí... Sei lá, feio. Porque dá muita força esses bagulho, né, mano. Sei lá. Papote de Magatama nível 5. A premiação aqui, a parte de desponto do americano é diferente do nosso. Porque o 30% é bom pra caralho. E o 40%, pra vocês terem noção, aparece já a mensagem aqui em cima. Então, tipo, 30% é o top, tá ligado? 40% é demais. Você esperar 40% de qualquer coisa. Até agora nada de bom. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui, mano. Ah, não vem nada interessante. Aí é zoado. Ó, o Kakashi aqui. A gente tá pegando o Kakashi do Paraíso aqui, né? Aí é da hora, mano. Ah, vamos fazer o bagulho do Narotinho, mano? Nossa, eu sou mó bom nisso, mano. Aí eu erro tudo, né? Nossa, eu errei o bagulho, ele é feio, tá ligado? Eu que sou mó bom nesse negócio aqui. Mas aí no americano é meio lagado, mano. É, dá um lag, dá um lag chato. Ainda mais que eu tô gravando. Então você vê que o negocinho tu anda meio que pulando. Aí é zoado, mano. Mas sem gravar, nossa, eu sou o mito do martelinho aqui, feio. Ah, o bagulho é difícil, cara. A minha barrinha, ele tá andando pulando, cara. Porque tá gravando, né? Aí é zoado. Eu falei que eu sou bom no bagulho, mas fica dando esse lagzinho enquanto o barrinha pula ali. Aí é zoado. Vamos, Narotinho. Nossa, que ruim. Vai, agora vai, feio. Aí, ó. Aí tem o que mais? Esse daqui eu achei mó interessante, mano. Mas ele é interessante se você conseguir já ter os bagulho liberado, tá ligado? Tipo, se eu conseguisse pegar uma magatama nível 6 aqui, seria o canal. Mas como eu não tenho a parte de amuleto e nem a parte de estratégia, eu não vou rodar esse bagulho ainda não, mano. Quem sabe lá pra frente, se eu conseguir, aí eu acho que eu vou rodar esse paranormal aqui, feio. Porque vai que eu pego umas magatama nível 6, ou pego umas magatama arco-íris, tá ligado? Na pior das hipóteses, você vai pegar fragmento de Gingetsu, que é bom também, mano. Que é o ninja forte. Eita, porra, que que é isso? Olha, tem evento novo, mano. Vamos fazer essa porra? Eita, que que é isso? Você tem três dados pra jogar no dia, e o Akamaru vai se mover de acordo com o número que cair. Óbvio, né, mano? Ah, tá. Cada número que cair, eu vou ter uma missão secreta pra me completar, mano. Pra eu poder ganhar, acho que, o prêmio do negócio. Nossa, que bosta. Aqui, vai despeitinho, feio. Que porra. E no último grid aqui, vai me dar um pacote de selo aleatório. Caralho, feio. Olha isso, pode pegar até seis selos, pra você dar sorte. Mas, com certeza, deve estar zero por cento o bagulho. Olha, aqui você ganha cupom. E aqui você ganha bagulho de polimento. Vambora, então. Vamos rodar o dado? Vamos ver. Um? Ah, mano. Aí é roleplay, velho. Cinco carne, mano. Aí é zoado. Vamos tentar de novo. Aí é nice, hein, mano. Mas é prêmio aleatório. Eu posso catar, tipo, um polimento. Ou eu posso catar três. Eu posso catar um de proteção. Ou posso pegar três. Vamos rodar de novo o bagulho. Cinco. Aí sim, mano. Ó, vamos lá pro dez. Ah, peguei um bagulho de invocação, né. Mas eu nem tenho invocação liberada ainda. Mas tá bom, mano. Melhor que nada é bagulho de graça, né. Mas é melhor que os bagulho de graça que tem no BR, feio. Isso aqui é três dados por dia. Não tem nada de cache aqui envolvido. Então, é... Todo mundo joga da mesma forma. Aí é legal, mano. Aí eu gostei. É missão do final de semana. Acho que tem todo final de semana, mano. Que da hora. O que mais tem aqui, ó? Fiz isso aqui. Missão de captura. É isso mesmo? Deixa eu ver. Ah, é aquelas missãozinhas da hora lá, mano. Vamos fazer? Vamos fazer a do Sasuke aqui. Porque a gente tá atrás do Sasuke. O hospital fica pra onde mesmo? Deixa eu ver aqui no mapa. Vamos descer o sarrafo desse maluco aqui. E essas missões são bem da hora, mano. Eu lembro da época que vinha a Deva, né. Agora que a gente tá pegando o Deva lá naquela... O desafio máximo. Eles pararam de liberar o Deva pra gente nos finais de semana. E é zoado, né, mano. Saudades, Deva. Era mó bom quando a gente pegava um fragmento dele aqui. Desceu o sarrafo nesse porra aqui. Pior que eu foquei o Itachi, né, mano. Ele desvia. Mas sorte que eu tô com a perseguição de 10. Então, danada. É bem facinho, né. Só pra poder catar o... O pergaminho ali mesmo. Nós pegamos o Sasuke. Tem mais. Tem a Ten-Ten e tem a Inu, mano. Vamos lá. Eu tenho o teleporte? Tem. Como que a gente vai mais rápido? A gente já derrota a Ten-Ten aqui também. A gente já tenta fazer de tudo pra poder pegar uma força hoje. Deixar no alto, né, mano. É facinho, vocês vão ver. Ó, terminamos com a Ten-Ten aí. Deixa eu ver o que mais tem. Ah, tem outro Sasuke, mano. Nossa, aí é sorte, hein, Feio. A gente vai conseguir botar nosso Sasuke... É... Três estrelas rapidão agora. Porque tá vindo o fragmento dele, é doido, hein. Eu vacilei, eu podia ter já pego umas fases de Elite dele ontem. Eu fui guardar a vida, tá ligado? A pior merda que eu fiz. Já era pra mim tá com ele quase três estrelas já. Ainda mais que o Boki vai compensar um pouco a minha falta de fazer fase de Elite dele ontem. Mas a gente corre atrás disso depois. Ó, acabamos com o Sasuke aqui de novo. Ó, deu uma sorte, hein, mano. Mais cinco fragmentos dele. Vai ajudar pro caramba no torneio. E acabou. Isso daqui. Eu acho que eu não tenho mais nada pra fazer no final de semana, ó. São só esses três bagulhinhos. Isso daqui... Eu acho que não tá liberado ainda. Pro meu level. Ah, tá completo, mano. O que que era isso daqui? Era do cachorrinho? Eu acho que era do cachorrinho, mano. Sei lá. Não sei. Só que eu tô falando que eu já fiz. É, três holes per day. É, fica do cachorrinho. Tem mais alguma coisa aqui? Ah, tá tendo... Ah, tá tendo o dobro de itens, né, nas missões lá que eu falei. E tá tendo o dobro de moeda também no Saki e Escolta. Ó, bastante eventinho legal, né, mano? Coisinha pra free, tá ligado? Você vê que ele tá... Tem bastante investimento em coisa pra free aqui. Aí é coisinha simples, tá ligado? Mas que faz uma diferençazinha. Ainda mais quando você tá começando no jogo. Pegar essas coisas em dobro, esses bagulhinhos, é da hora. Tá faltando bastante XP aqui pra poder upar. Vamos lá fazer o teste de sobrevivência, mano. Ó, eu cheguei lá no último... Na última casa, na última vez que eu participei. Mas o foda é que como eu vou fazer hoje mais tarde... É, vai ter um nego muito forte aqui hoje, mano. Então vem comigo aí. Eu vou deixar rapidão, tá ligado? Vamos tentar passar esse bagulho. Eu acho que aqui... Era bom eu fazer uma formação que tivesse a Sakura. Porque eu vou precisar me curar. Pra poder chegar longe nesse negócio. Então vamos fazer a formação com a Sakura. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Terminamos aqui os lobinhos e eu acho que é isso por hoje, né mano? Não tem mais como a gente fazer. eu já fiz praticamente tudo, eu tenho que fazer o teste shinobi aqui, mas eu vou ver se eu consigo upar mais algum andar antes de resetar, é interessante que vocês devem deixar isso pra fazer a noite, tá ligado? Vai que você pega mais força aí no dia aí você aproveita e upa mais um pouco mas é, não tem nada pra me fazer mais não, mano, eu acho que eu já fiz tudo já se tiver mais algum evento legal, eu vejo eu só trago pra vocês, ah, acho que tá tendo bagulho da Anko ali, deixa eu ver deixa eu fazer o bagulho da Anko aqui, é bom porque dá chispeira, mano é, quem que se transforma em uma marionete? É o Sasoro, hein, mano aí sim, sei, se fosse no BR com certeza seria o Kakuzu, quantas vezes o pódio ele não entendi, quantas vezes ele se renova diariamente ah, a loja do pódio eu acho que é duas vezes eu acho que é duas vezes, mano aí sim, feio quem que é a neta do primeiro Hokage? que é adicionado, né, mano o que mais? ah aí já é foda, porque tá perguntando qual o fragmento de nicho que eu ganho quando termina a fase lealdade pura fase de elite eu não sei, mas quando o negócio é coisa de lealdade eu acho que pode ser o Kimimaro ou o Jugo, mano, tô na dúvida agora eu vou chutar eu vou chutar Kimimaro, mano não é Kimimaro, que bosta eu acho que podia ser o Jugo é, o que que consome quando você a ultabilidade de grupo lá, a habilidade de guilda é grupo e contribuição, né contribuição de guilda aí sim, mano é, o Kimimaro ah, tá, pra quem que o Kimimaro jurou tipo, lutar até a morte tá ligado? defender até a morte é o Orochimaru, né, mano deixa eu ver é qual é o olho do danzo é coberto com a bandagem eu acho que olho direito mano não é e aí sim feio acha muito ataco mano na moral é porque que horas chamaram que é o sasuke para poder dar um beijo nele certeza que é para dar um beijo nele mano eu acho que é isso é to zoando mano é que ligar o corpo dele é uma decada já achou que eu não sabia né mano que são foda feio é que passiva defensor da névoa dessa coisa do de quem mano uma bui não a o defender of the beast deve ser o a o porque ele ele dá aquela fumaça ele bufa os malucos né mano será que é o bicho agora fodeu mano eu tô entre a oi uma bui aí quem será que é uma defensor da névoa do caralho era o mano acertei e terminando todos os battle points a tá fazendo todos os feitos lá do capítulo qual que é a premiação que você recebe mano fragmento de ninja itens e cupons que é isso né mano aí sim mano olha nossa tô muito bom tem 9 de 10 em se é louco moleque nossa tem dois bacon tomar no cu e aceitar o aceitar os manda aqui deixando o nosso manda aqui lembrando que eu não recarreguei né mano aqui ó óbvio não pode recarregar não recarreguem o gatinho aqui sempre bom botar ele ali no negócio eu acho que é isso para o vídeo mano tem mais pra mim fazer eu já fiz praticamente tudo deixa ver que evento que tem também hoje 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 eu acho que tem batalha dos sábios na hoje teria guerra né mas eu acho que como é o primeiro dia de server tal primeira semana não tem guerra então acho hoje a gente vai ficar sem fazer nada o dia inteiro e aí a zoada lá sunday sunday eita feio não chama não três bem friday não tem nada sabadão aqui mano sabadão era para ser a guerra mas não tem guerra aqui e ela não tem guerra aqui porque esse servidor que acabou de abrir não tem guerra então hoje no terceiro dia não vai ter nada para fazer então e não tem a meu deus eu tô quase o plano feio não vou encerrar o vídeo não mas vamos passar porra ou fica mais forte deixa eu pegar um pouquinho de negócio aqui o esquema a gente tentar upar equipamento né mano pra poder tentar ganhar XP aqui tá precisando aproveitar que tá dando bagulho em dobro tá ligando lá ó nossa o bagulho tá insano hein tentar upar tudo para o dois para o um né tá vendo tudo dobrado isso é muito bom mano evento assim no BR você não tem né feio tá certo que ninguém tá precisando mais eu acho que não passa as porra eu acho é mais velho que tá começando mas isso aqui é bom para quem tá começando velho a pergaminga ali para poder upar para o mais um eu não tenho só tem para o papo mais dois e vamos tentar o mais dois é muito caro né mano eu pegue leve eu pegue mano aí sim moleque doido nossa agora é o canal fez vamos lá fazer a missão de história da só esse vídeo vai ficar muito grande mano eu vou ditar para caralho vocês estão ligado né mas vem comigo aí mano se você tiver até agora aí no assistindo o vídeo e se você esqueceu de deixar o like porque você tá muito empolgado você é muito feio então deixa o seu like aí para ajudar ajuda demais o canal vocês estão ligados vamos lá fazer a missão aqui missão de história eu nunca fiz isso no canal mano pela primeira vez fazendo missão de história no canal e eu vou deixar o bagulho agilizado aqui senão vai ficar muito grande esse vídeo mano depois em que você falar aí e e aí 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 Ah, só deixa eu dar uma dica aqui A minha estratégia, como é de bater por hit A cada 10 hit É muito bom pra poder matar a invocação, mano Então essas fases da história que você enfrenta a gama buntu Essas pragas Eu recomendo fazer a formação assim, tá ligado? Depende muito da sua classe, né? Agora a dançarina e chama Dá pra fazer isso Então se você tiver com os ninjas certinho aí Que te perseguem 10, mano E se deparar com uma fase assim Eu recomendo, mano Você usar as perseguições de 10 aí Que dá muito dano, você mata mais rápido E não fica perdendo pra sapo aí Pra essas pragas, entendeu? Deixa eu ver Até a próxima missão aqui, vamos lá fazer ela E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e já tem mais missão mano ah tá agora tem que pegar level 40 agora fodeu mano mas deixa eu mandar um salve para o Orion BR mano ele mandou PM aqui é nossa aí eu não vou abrir a PM mas tá salvado obrigado aí pelo carinho por aparecer aqui no canal deixa eu ver o que tem que fazer aqui antes da gente encerrar o vídeo porque agora vai ser foda do pá mano a gente chegou para dois mais level opa agora vai ser foda então deixa eu ver eu vou a moeda é bizarro mano moeda é foda mas o humor da hora para poder ver se a gente pega mais força né eu quero pegar bastante força os caras estão top aí os caras nos passou hard ó nosso humor agora tá topado em 25% tá ótimo a gente tá com quase 4.600 de força deixa eu ver scroll da verdade caralho feio da onde eu tirei essa porra vamos abrir esse negócio olha mano que da hora feio eu não lembro que eu peguei esse bagulho aí sim hein feio nossa tá no canal quando eu liberar árvores a caverna também vou pegar bastante bagulho da caverna mas deixa eu falar ferramenta aqui essa ferramenta verde aqui né mano tentar tirar uma força daqui também botar elas no nível e o boca a força se você não sei se vocês notaram aí mas ela já upa direto né não tem que não tem que fechar o bagulho aí que upa tá ligado ela já upa aqui então assim que você já atualiza a sua força é muito da hora isso isso daí acho que veio com 3.0 e vai ter mais alguma fazer deixa eu pago os equipamentos lembrando que é bom que eu pode comentar sempre tipo tudo igual às vezes você pode tipo para poder pegar sua força você upa o tipo é a kunai e o livrinho tá ligado mas se você quer upar de no geralzão assim é bom para sempre tudo junto magatama tem uma gatama né mano vamos para magatama também tentar pegar o máximo de força possível aqui nesse vídeo para a gente tá bolado tenta virar com bastante força isso ó nota ali que a força a força fica subindo né ela já mostra já não fica aquela expectativa de quanto que você pegou tá ligado lá conforme eu vou upando ela já vai atualizando ali em cima aí é da hora né mano tentar upar tudo por igual aqui deixa eu ver se não tem ninguém faltando né daqui a pouco eu tô upando de um e tem nego sem magatama eu sei que magatama de resistência tá faltando em alguns ainda olha aqui não tem nenhuma no sasuke velho mas eu não tenho magatama mano depois eu renovo teste nobi lá e tento cantar umas magatama lá ó 4k 710 deixa eu ver como tá o ranking mano deixa eu ver ó o júnior eu tô ligado que é youtuber também mano ele é safado sem vergonha tá lá no top ele não tá nem pra iruca pra porra nenhuma não ele tá upando a porra toda de magatama mesmo ele quer ele quer explodir geral tá certo mano cada um tem sua estratégia o júnior aí tá bem forte tá com 5k e pouco de força não tem o bagulho ainda ali quem mais aqui é youtuber que vocês querem ver mano ai no vídeo lá eu não tinha visto a nanda né mas aí depois eu olhei bem eu vi que a nanda tava lá você vê 12 youtuber mano o júnior é o primeiro primeiro colocado parabéns aí para o júnior falou que fica top da balada aí depois vem eu aqui em 33º aí tem quem mais deixa eu ver o liquid tá em 45º tá com quase 4k de força aí ela já atualizou a força dele tá com um pouquinho a mais pegou iruca né nosso liquid tá instando agora moleque quem mais o é o rubens acho que esse rubens é aqui é aquele do canal do rubens né que é parceiro do capucho é se for ele ó tá com 3 900 e uns quebrado top também quem mais vocês vão querer ver eu vou mostrar o que eu conheço mano que eu não conheço todos os youtubers estão ligados a nanda aqui ó que eu pulei aqui aquele dia mas aqui a nanda tá aqui também mano tá subindo em vai ficar monstra quem mais tá aqui eu acho que só tá faltando o que tá falando capitão nascimento cadê o capitão nascimento feio cadê o shark cadê essa porra será que eles saíram fora do bagulho ou não jogaram ainda né sei lá é só tem esses dois meses aqui no ranking se aparecer mais youtuber e eu mostro vocês é obrigadão para quem ficou até o final do vídeo aí eu vou tentar pegar pelo menos uns 5k hoje é agradeço demais a presença de todos e até o próximo vídeo mano até o próximo dia aí do torneio dos youtubers valeu